E hoje a gente vai plantar, ó, uma pancada de muda lá no terreno, que eu tenho umas mudas plantadas lá. Todas mudas descarregadas, uma dica, tá? Você que não tem água pra regar, procura plantar no mês de março e abril, que é a época das águas. Então, em mês dois que a planta vai enraizar, já ajuda. Vira o vaso, dá uma batidinha, ó, torrão inteiro, não te acerta com terra fofa do lado. A cova, quando você for plantar essas mudinhas retas, o que você vai fazer? Em vez de você plantar ela nesse jeito, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Planta a muda torta, porque assim, ó, você já começa a ganhar movimento natural. Quanto mais tortinha ela ficar, melhor. Agora sim, nós vamos plantinha por plantinha, aquela água, né, gente? Não tem jeito. O processo de enraizamento, pra ela pegar de verdade, vai virar em torno aí de 45, 60 dias. E a planta não corre mais risco de morte. Até o próximo vídeo, tamo junto, não esquece o like.